Quando a vitamina C vem associada com outro produto, um derivado da vitamina C ou a vitamina C encapsulada. Quando ela vem encapsulada, se a empresa conta com a talasfera, ali não vai ter um peso só da vitamina C ou a porcentagem só da vitamina C. Vai ter dessa talasfera também, então vai acabar baixando um pouco. Não se preocupem com a concentração. Na maioria das vezes vai ter a concentração falada e a concentração falada vai ser eficiente. Eles querem que o produto seja eficiente, no final das contas, né? Se preocupem em relação a outras coisas. Primeiro, a olhar no rótulo qual a posição da vitamina C está. Onde a posição vai? Está lá em cima ou está lá embaixo? Segunda coisa, ver para ser o seu tipo de pele ou não, quais ativos a mais tem dentro daquela vitamina C. Se é uma vitamina C ou se é um derivado. E acabar experimentando e ver como é que fica na sua pele, né? Então, vamos lá.